E eu tô aqui na palestra de Zandra, que foi uma palestra enriquecedora pra mim, né? Eu me identifiquei muito, principalmente quando ela citou um exemplo e ela participou de uma convenção e aí ela não conseguia expressar suas ideias. Então, assim, é algo que eu também tinha, tenho comigo, que é não conseguir expressar as minhas ideias, o que eu penso, o que eu gosto. E aí são coisas que enriquecem no momento de uma reunião, no trabalho e tal. E eu me identifiquei muito com essa parte do tema e eu acho que foi enriquecedor a palestra pra mim. Foi muito assim, eu indico pra vocês, essa mentora, Zandra Daiane, as palestras dela, que vocês possam participar, comprar o livro também, que eu acho que vai ajudar muito, vai enriquecer o seu lado profissional, o seu lado pessoal, vai desenvolver você melhor pra falar em público. E eu super indico, digo pra vocês que é algo assim, é um investimento que vale muito a pena, né? Poder falar em público, isso vai abrir oportunidades pra que você possa crescer, né? Em todos os segmentos da sua vida. Então eu quero deixar pra Zandra aqui, é minha admiração e meu agradecimento. Porque eu tenho certeza que a palestra de hoje já tem me ajudado, já me ajudou bastante hoje. Esclareceu minha mente, minhas ideias. E eu tenho certeza que esse livro, ele vai ser pra mim assim, de grande importância, porque vai me desenvolver, vai melhorar cada vez mais os meus planos e objetivos que eu tenho pra minha vida.